Olá pessoal, Camila Sacavícios aqui falando pra vocês e hoje a gente vai falar sobre a importância de manter os filhotes com a mãe e especialmente com seus irmãos de ninhada até os 60 dias de vida. Essa fase é crucial para o desenvolvimento saudável dos nossos amigos de quatro patas. Os primeiros 60 dias de vida são fundamentais para que os filhotes aprendem as habilidades sociais e de comunicação canina. Eles desenvolvem comportamentos essenciais que os acompanharão por toda a vida. A interação com os irmãos de ninhada ajuda os filhotes a entenderem limites, como controlar a força de mordida e também aprenderem a compartilhar. A gente brinca que é como se eles estão aprendendo a virar cachorro. A retirada precoce dos filhotes antes dos 60 dias pode resultar em uma série de problemas comportamentais e emocionais, como, por exemplo, ansiedade de separação, agressividade, medo. Além disso, os filhotes separados mais cedo podem não ter desenvolvido habilidades básicas de higiene, o que pode complicar o treinamento e a convivência depois de adultos. Infelizmente, muitos ainda entregam filhotes antes do tempo ideal, alegando motivos de como a mãe não aceita mais ou o leite secou. No entanto, a convivência com os irmãos é a peça mais importante do período. Essa interação é contínua, é essencial para a saúde mental e emocional dos filhotes. Sendo de canil, criação doméstica, abrigo ou ONG, é crucial manter os filhotes juntos até os 60 dias de vida, para reduzir as chances de abandono no futuro. Filhotes bem socializados e desenvolvidos são menos propensos a ser devolvidos ou abandonados por problemas comportamentais. Então, ao escolher um filhote, sempre pergunte sobre a idade e sempre só aceite aqueles que ficam com a ninhada até os 60 dias. Lembre-se, a saúde e o bem-estar do seu futuro companheiro começam nos primeiros dias de vida. Garanta que ele tem o tempo necessário para se desenvolver de forma saudável e equilibrada. E eu sou Camila Sacavícios, médica veterinária, criadora há mais de 20 anos e simplesmente apaixonada por cachorro. O objetivo aqui é que você tenha uma vida incrível com o seu cachorro, assim como os cães fizeram maravilhas na minha vida. E agora a gente vai combinar. A partir de hoje, você nunca mais vai achar que um filhote deve ser separado com 45 dias de vida. Combinado? Obrigada por assistir e até a próxima! Ah, e você que ficou nesse vídeo até agora, você deve ter percebido que tem uma cadelinha diferente no vídeo, né? Essa é a Mozzarella. Essa não, né? Ela não tá aparecendo aqui agora. Ela apareceu ali no cantinho. É a Mozzarella, uma cadelinha da raça Jack Russell. É nossa pet, é nossa companhia aqui. Que ela simplesmente invadiu a sessão de foto dos nenês da Madri. E como ela é muito boazinha, a gente não fez questão de tirá-la. Por isso que ela está aparecendo aí. Mas esses são os bebês de Border Collie, da Madri. Eles estão com 30 e poucos dias de vida no momento do vídeo. E eles ainda ficam com a mãe. Eles só foram separados realmente pra gente conseguir fazer melhores fotos dessa lindeza. E tá ali, ó. A nossa Jack Russell do lado do Gui. Enquanto ele acompanha, ele faz as fotos e os bebês seguem ali. E a gente faz isso bem naturalmente. A gente solta eles no gramado. Espera eles fazerem lindas poses. Vamos filmando, vamos fotografando. E é pra gente conseguir registrar essas lindezas. Então, essa foi parte aí de um dia comum aí numa sessão de foto dos nossos bebês. Espero que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Que a gente vai adorar responder. E aí, vamos pra grama? Essa auxiliar aí. Vamos? Vamos, vamos, como todo mundo? Vamos todo mundo? Vamos, vamos mostrar esses nenéns? Vamos?